Boa tarde, vou apresentar para vocês um pouquinho deste apartamento aqui no bairro Castelo, aqui em Belo Horizonte Apartamento excelente, apartamento grande, que é uma sala enorme, sala para dois ambientes Apartamento é uma área privativa, vou mostrar para vocês aqui mais um pouquinho da sala Aqui nós temos acesso à cozinha, com armários na parte inferior e superior Temos aqui também a porta de entrada aqui de serviço Aqui a pia, aqui ao lado a área de serviço Temos acesso à varanda, banheiro de serviço também Vou mostrar para vocês aqui um pouquinho aqui da varanda Agora temos aqui uma pia aqui fora, temos uma ducha Deixa eu mostrar para vocês aqui mais um pouquinho essa área privativa Acesso pela sala e também pela área de serviço Vamos acessar aqui novamente Passar pela cozinha Vou apresentar para vocês agora os três quartos Um deles é o nosso suíte Banheiro social Espelho, espelho, armário e boxe vidro Vou mostrar para vocês aqui o primeiro quarto A vista é excelente, vou mostrar para vocês a vista aqui da rua, a rua bem tranquila Aqui temos esse armário planejado Em frente aqui o segundo quarto, um quarto excelente também, um quarto grande Um quarto bem comprido Um quarto muito bom Quarto grande com armário planejado E agora vamos para a suíte O terceiro, quarto O suíte excelente possui uma banheira de hidromassagem Vou mostrar para vocês ali Temos o closet Passamos aqui Temos armário Temos espelho Temos aqui um boxe vidro, chuveiro Aqui nós temos a banheira de hidromassagem E é isso Se vocês gostaram Venham acessar o nosso site Venham conferir a nossa galeria de fotos E a gente se visita E a gente se visita